E bora pra mais um resumo! Fica com a gente até o final, viu? Porque tem muita coisa pra acontecer nessa terça-feira, dia 28, do capítulo 146 da novela Travessia. Flô poderosa! Ai, Kelton, me parece que o Guerra quer fazer o arir de tiro ao alvo. O quê? Que isso, Flô? Tadinho! Tadinho é do pintinho que caiu no óleo de cozinha, hein? Flô, mas o Guerra tá nervoso assim? A Guida vai lembrar de quando o Guerra atirou no Moretti, quando ele viu o Moretti no quarto da Débora. Eu ouviu bem que você falou ontem que a vida da Laís ia virar um tumulto, né? Porque a Laís foi pedir ajuda à delegada Elô pra encontrar o Del, né? Ei, menino que tá dando trabalho nessa novela, hein? Eu avisei, né? Gente, mas o caso ciumeira continua. A Leonor vai negar conversar com o Kaique! Já quero agradecer a você e peço pra você ficar com a gente nos resumos, porque a gente faz com todo carinho e é bem pra cima, divertido. E a gente tá precisando de você interagindo nos comentários. Guida avisa a Cidária que Guerra parece que não vai pro trabalho. Ele vai mesmo é pra Guerra. Porque a Guida viu o Guerra carregando a arma e colocando-a dentro da pasta. O Flô, o Ari, a gente viu ontem que ele conversou com o Gil falando que iria entregar as provas contra a Brisa e o Guerra para o delegado, né? É verdade, que até que ele disse que o delegado tava muito em cima dele. E é tanto isso que a Brisa recebeu uma intimação da polícia. Ô, Poderosa, se a Laís procurou a Elô pra saber o paradeiro do Theo... A Elô, gente, fala pra Laís que Theo, o Zé da internet, pegou um ônibus pra encontrar com um provável amiguinho das redes sociais. Aí a Elô vai descobrir uma coisa que se já tava ruim, ficou pior. Ô, o quê? O que aconteceu? A delegada descobriu que Theo estourou o cartão da mãe pra comprar armas virtuais. Mães e pais fiquem ligados com seus filhos adolescentes. Filho da mãe, olha isso, meu Deus. Falando ainda em dinheiro, gente, o Zezinho vai pra cima do Moretti querendo mais grana. E a Núbia, pra ganhar uma estatueta do Oscar em Hollywood, entrega um papel para a guerra e ainda dizendo que está devolvendo as ações do empresário. Minha Nossa Senhora, aí o bicho pega. É, esse aí foi mais um resumo da novela Travessia, hoje, dia 28, terça-feira, capítulo 146. Gostaria muito que você ajudasse o canal. Curta, inscreva-se e deixe seus comentários nos nossos vídeos. Aqui, no Notícias HFC. Aqui, no Notícias HFC.